Se tem uma coisa que eu sou, é ele que sente. Queimados. Inimigos mortos por C4. Outro zumbi MA. Outro zumbi MA. Vão pro chão. Todos vocês. Dobro de pontos. Inimigo derrubado. Menos um cadáver hostil. Enfileira eles. Eu derrubo. Não sobrou nem. Tô pra enterrar. Excelente trabalho. Tô economizando as balas pra quando ficar difícil. Tenho mais notícias pra vocês. Tchau. 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 Cadela fechada. Cadela fechada.